Eu acredito que ele tenha pego o meu número no anúncio que eu tenho no Google, né? E agendou comigo como se fosse um cliente. E chegando no local, eu notei que ele estava bastante alterado. E eu ofereci água para ele. E quando eu me virei para pegar o copo d'água, ele me agarrou e começou a tentar tirar a minha roupa, puxar a minha roupa. Foi nesse momento que como ele não conseguiu ter ereção, ele se alterou, ficou bravo e começou a me xingar. Falando que eu não tinha capacidade nem para fazer ele ter ereção. E começou a gritar nisso, que ele pegou o dinheiro que tinha caído no chão e foi em direção ao portão. Só que como ele não conseguiu abrir o portão, ele voltou para mim, o bravo falou, abre o portão e deixa eu ir embora. Eu falei para ele, devolve o meu dinheiro. Ele falou que dinheiro, eu não peguei dinheiro. Eu falei, você pegou, devolve o meu dinheiro que caiu. Ele falou, você está louca. Abre o portão para mim que eu vou embora. Eu falei, devolve o meu dinheiro. Nisso ele abriu a mochila que ele estava, tirou uma arma, mostrou para mim e falou, abre o portão que eu vou embora e não faço nada para você. Aí eu abri o portão e deixei ele embora. Naquele dia você tinha um cliente nesse horário e você deixou de atender o seu cliente mais antigo para dar preferência para ele? Isso, porque como já era cliente antigo, o que eu fiz? Eu conversei com esse cliente, perguntei para ele se teria problema ele vir mais tarde, que eu estava com o cliente com questão de urgência até que ia viajar no dia seguinte. E como o cliente falou que não tinha problema, que ele poderia vir mais tarde, foi aí que eu falei para o Fernando que ele poderia estar vindo naquele horário. Mas no fim, na verdade, eu não consegui nem atender o outro cliente depois. E foi com essa desculpa que ele conseguiu fazer com que você atendesse ele naquele dia? Foi, exatamente. E você começou a desconfiar quando? Porque você parece que fez uma foto da placa da moto dele, né? Sim, eu comecei a desconfiar porque sempre quando os clientes chegam de moto, eu peço para guardar na garagem da clínica, até por questão de segurança e por tranquilidade. Quando ele chegou e estacionou a moto, eu falei para ele, ó, coloque a moto na garagem que a gente fica mais tranquilo. Aí ele respondeu assim para mim, não, eu não preciso colocar porque o meu é rapidinho. Ele falou para mim, eu falei, mas eu não tenho sessão rapidinha. Eu falei, é sessão de massagem dura em média de uma hora a uma hora e quinze. Ele falou, não, mas não tem problema, pode largar aí mesmo. Aí eu falei, tudo bem, então. Então, por segurança e para eu ficar mais tranquila, eu vou tirar uma foto da placa da sua moto. Ele falou, não, não precisa. Eu falei, ó, para eu ficar mais tranquila. Ele falou, ah, então tira. Você estava desconfiada já que poderia ser alguma coisa e foi exatamente... Eu estava desconfiada porque quando ele chegou lá, eu percebi que ele estava muito alterado. E por que ele falou que ia ser rapidinho? Ele já devia ter alguma coisa planejado. E foi exatamente pela placa que a polícia conseguiu chegar até ele, né? Foi, exatamente. Muita sorte. É um anjo da guarda, nesses casos, né? E aí você fez o boletim de ocorrência e passou a placa da moto para a polícia? Isso. Aí eu mostrei a foto que eu tinha tirado e expliquei para a polícia o que tinha acontecido. Infelizmente, a gente tem registrado um número crescente de vítimas de estupro. Quero crer que seja a primeira vez que você tenha passado por isso. E depois do estupro, qual que é a sensação que fica numa mulher? É a completa sensação de invasão mesmo. É, e uma sensação de desconfiança de quase todo mundo, praticamente, né? Nem eu, por exemplo, eu acabei ficando assim, com todo mundo que me chama agora para agendar ou para perguntar do meu trabalho, eu fico com aquela sensação de dúvida, de medo. E depois de tudo isso que aconteceu, você alertou outras massagistas que inclusive alegaram que já tinham tido contato com ele? Sim, exatamente, até divulguei nos grupos, inclusive tinha duas terapeutas que estavam trabalhando na clínica comigo. Na semana seguinte ele tentou marcar, agendar o horário com as duas, mas como eu já tinha passado o número, aí elas bloquearam ele. No sábado ele fez isso comigo, na segunda ele fez com uma das terapeutas que trabalham comigo, e que eu não me engano acho que na terça ele chamou uma das outras meninas. Você acredita que possam aparecer novas vítimas daqui para frente? Ah, eu acredito, eu acredito que ele já vem agindo dessa forma há um bom tempo, viu?